Olá, internet! Hoje é dia de julgar look de famoso. O que a gente mais ama fazer, mas antes, parça. Quero saber se você já é inscrito no meu canal. Se você não for, se inscreve agora pra se tornar um parça. E ver meu vídeo antes de todo mundo, receber notificação. Rolou o People's Choice Awards, uma premiação muito divertida. E eu escolhi os melhores e piores looks da premiação, segundo a minha opinião. Primeiro, vamos falar dos melhores looks. O quinto lugar vai pra Piton List, que é uma atriz da Disney. E ela usou esse look muito fofo, muito delicado, muito princesinha. Tomara que caia com esse véuzinho em cima do vestido, eu achei lindo. Tá parecendo um anjinho, fala sério. Ela podia muito ser a Tinkerbell. Quarto lugar da minha lista vai pra Victoria Justice, maravilhosa. Que tava com esse look douradíssimo, rainha, arrasou. E eu aposto que esse vai ser o look preferido de vocês, me conta aí. Mas ele tá no meu quarto lugar, porque é minha opinião pro pessoal, tá bom? Então vamos respeitar as opiniões. O terceiro lugar da minha lista de melhores looks vai pra Blake Lively. Essa deusa que foi lá ganhar o prêmio de melhor atriz em filme de drama. Com águas rasas, ela arrasou. É um look bem ousado, fashionista, moderno. Eu adorei. Tá lindo, o sapato também é um escarpão aberto. Não sei se existe isso, porque vocês sabem que meu conhecimento de moda é um pouco, né, duvidoso. Mas esse sapato aberto, com essa ponta de escarpão, tá tudo ornando. Sério, Ruby Rose, maravilhoso. Eu amei o look dela. É um look muito ousado e eu sei que vai causar polêmica. Porque não é um look tradicional de tapete vermelho. E essa é uma das razões pela qual eu gostei desse look. Porque ela mostrou que dá pra usar calça no tapete vermelho, entendeu? Olha aí, é um look lindo, fino, elegante. Essa calça aí que não vai até o pé, não sei como diz o nome dessa calça, esqueci. Um look todo laranja, monocromático. Eu amo um look monocromático. E esse blazer decotado aqui, bem decotado. E ela não tá usando nada por baixo. Eu amei, é super sexy, ousado. E ela ainda usou um detalhe de colar aqui. Usou um escarpão também, preto. Sério, fina. E pra arrematar o look, ela colocou um batom preto. Que ficou maravilhoso, sério. Ruby Rose, me beija! O primeiro lugar é da diva, mamacita, maravilhosa, JLo. Porque a JLo só sai de casa e sai pra lacrar, não é mesmo, amores? Olha aí, olha esse look. Ela tá muito rainha, ela tá maravilhosa, fina. Sério, é um longo preto com esse detalhe no decote, no peito, de pedraria. Maravilhoso, ela tá muito rica. Eu amo os detalhes dos dedos. Todos os dedos dela estão com anel, os dedos da mão esquerda. Pensa bem, os dedos da mão esquerda, todos de anel. Porque o da mão direita tá segurando uma bolsa brilhante, então foi tudo pensado. E vamos notar ali o popô da JLo, um dos melhores popôs desse mundão. Tá gata, tá maravilhosa, sério. Muito bons esses looks. Agora vamos pra melhor parte. Eu sei que é a parte que vocês mais gostam, que é a hora de julgar mesmo. Que são os piores looks, na minha humilde opinião, do People's Choice Awards. E vou começar com uma polêmica. Eu sei que assim, nossa, gente... Eu não sei porque eu faço essas coisas, porque vocês vão me xingar muito nos comentários. Eu vou ganhar o quê? Hater. E o pior que é hater é harmonizer hater, entendeu? Mas, gente, desculpa. O quinto lugar de piores looks vai pra Fifth Harmony. Mas, primeiro, eu queria dizer que foi a primeira performance da nova formação de Fifth Harmony. Quatro meninas, ou seja, a Four Harmony. Cara, foi uma apresentação morna. Era pra elas terem arrebentado. Era pra elas terem chegado o quê? Com tiro de metralhadora, entendeu? O melhor de tudo é que a pessoa que tava traduzindo o prêmio, na hora que uma das meninas falou... Obrigado, harmonizers! A tradutora traduziu assim... Obrigado, harmonizadoras! Harmonizadoras de quê? De vinho? Parece que elas se enrolaram na cortina, no lençol de seda, sabe? Eu acho que elas vão muito iguaizinhas. Eu sei que essa é a ideia de girl band e tal, e delas, né? De estar sempre ornando nos looks. Mas, cara, eu não gosto disso. Eu acho que não precisa, entendeu? Foi mal, harmonizadoras. Vamos pro quarto pior look, que pra mim foi o da Sarah Jessica Parker. Que ganhou o prêmio pela série Divorça. Nova série dela, da HBO. E eu sei que esse look é muito fashionista. Porque ela tá usando várias tendências num look só. Metalizado, dourado... Essa coisa da manga aqui, que eu nunca sei explicar. Essa parada da manga. Eu entendo, tá? Entendo mesmo. Ela é muito fashionista, barroca, rasa, diferentona. Mas eu não curti esse look, não. Não gostei desse tomara que caia. Não curti. Ficou estranho. É muito recorte, que eu sei que é outra tendência. Mas, ó, é muito... Aqui, 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 na pé. Não curti o look da Sarah Jessica Parker. O terceiro pior look pra mim vai pra Priyanka Chopra. Que é atriz de Quântico. Uma série muito popular lá fora. É um look, assim, que não é dos piores. Mas eu não gostei do corte dele. Eu achei estranho esse volume, com esse tomara que caia. A cor é muito bonita. E eu achei que, em movimento, é mais bonito ainda. Olha aí, ela se movimentando. Olha que lindo o detalhe da saia. Mas quando a saia tá parada, eu achei estranho essa textura. Fica estranho. E assim, pensa bem comigo. Ela não fica assim na premiação. Quando ela vai tirar a foto, ela tira parada. A não ser que ela faça esse movimento que ela fez. A não ser que seja um bumerangue, não é mesmo? E o segundo pior look pra mim foi da Ashley Green. Fazia tempo que a gente não via ela, né? Saudades, Ashley. Eu não gostei muito da cor. É um lilás meio morto, né? E ele é aquele vestido que não vai até o pé. E aí, eu não gostei. Porque, assim, não dá pra ver todo o brilho na foto. Às vezes, esse brilho fez a diferença pessoalmente. Mas na foto, não fez tanto. Então, ficou meio mortinho. Porque ela tá com o cabelo preso, bem normal. Sem um brinco muito incrível. Sem o colar. Eu sei que não ia ornar o colar com o brilho do vestido. Mas não sei. Eu achei que ficou muito simples. Muito mortinho. Tá parecendo a Tia Nena, sabe? Roupinha da Tia Nena. Não sei. Tia Nena Festa. E o primeiro lugar é muito doído. É muito sofrido pra mim. Porque eu amo essa pessoa. Eu amo essa mulher. Pra mim, ela sempre foi uma das maiores referências de moda. Desde que eu era adolescente, sabe? Pra mim, ela é uma musa da moda dos anos 90. Eu tô muito triste de dar o primeiro lugar pra ela. Foi uma decepção mesmo. Mas o primeiro lugar de pior look é pra Gwen Stefani. Gente, nunca pensei que ia dar o primeiro lugar pra ela. Mas olha esse look. Eu achei que ela tentou ser fashion demais, gente. O que rolou aí? Eu não entendi. Parece que ela matou o marará azul e botou no corpo. Esse coletinho aqui, ó. Pá! Esse top também esquisito. E essa saia com esse volume estranho. Cara, não gostei. Foi uma decepção, gente. Não curti esse look. O que vocês acharam dos 5 melhores e 5 piores looks do People's Choice Awards? Me conta qual foi o melhor e o pior look na sua opinião. Dá like aqui nesse vídeo se você curtiu. Compartilha com seus parça que gostam de fofocar sobre o look dos famosos. E eu vejo vocês no próximo vídeo e na próxima zoeira. Valeu, falou! Hoje eu vou responder um comentário que fizeram muito. Foquinha, você tá namorando? E a resposta pra essa pergunta tá no segundo episódio do Pool Party. Novo programa da Ossiness TV com a Gillette Venus. Eu e o Bom Dia Léo estamos mais uma vez naquela piscina maravilhosa. Só que recebemos Cacau Lemus e Caterinque para falar sobre crush. E o melhor de tudo, como fazer o crush virar namoro. Então se você está curiosa para a minha resposta, eu sugiro que você clique aqui nesse card pra assistir esse vídeo e ver qual é a minha resposta. Música 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 Música